olá meu pessoal tudo bem com vocês vamos colher a acerola comigo pessoal bastante acerola que coisa linda aqui ó graças a deus a acerolinha está produzindo bastante suco de acerola bem gostoso e agora temos que tomar bastante né para poder evitar a gripe se inscreva aí pessoal no meu canal que você que não está inscrito ainda deixa seu like comenta o que vocês acham dos meus vídeos vamos aí pessoal vamos aí me acompanhando vamos aí me seguindo eu fico muito feliz cada uma pessoa nova que vai chegar no meu cantinho fico muito feliz agradeço muito a deus por vocês estiver gostando de me acompanhar né estiver gostando de ficar comigo olha que benção pessoal a acerola é uma fruta muito boa para nossa saúde faço suco de acerola misturado com limão com laranja vai levar vai moendo tudo vai levando tudo junto vai evitar de gripe a né pessoal tudo é vitamina c então evita nós dar gripe forte olha que coisa linda fruta maravilhosa agora vamos colher laranja olha que coisa linda também ó e quem você gosta de laranja deixa nos comentários aí quem gosta de laranja ó que laranja linda perfeita mostrar para vocês aqui meu pé de de amora pessoal ó para vocês verem como é que está carregado meu pezinho de amora ó bastante amorinha pessoal ó como é que o bichinho gosta de água né só foi chover ele tá produzindo muito ó tá com a carga maravilhosa aí para vocês verem ó esses verdinho aqui tudo é novinha ó tá nascendo produzindo ó já já vamos ter bastante amorinho aqui para poder chupar fazer suco uma maravilha olha aí já tem bastante acerola já dá para um suco misturado com as laranja vou colher limão também para misturar né eu gosto desse limão aqui não gosto daquele limãozão taiti não gosto daqui daqui eu acho que ele tem ele tem mais azedo mais sabor o suco fica mais gostoso né olha aí a gaia da abóbora subiu para o pé de limão e vai produzir limão no pé de abóbora no pé de limão olha aí que coisa linda agora pessoal vou mostrar para vocês aqui umas mudinhas de planta que a minha colega mandou para mim ó olha para vocês ver que coisa linda ó de orquídea pessoal ó que a minha amiga mandou as mudinhas de orquídea para mim eu vou mudar elas olha que maravilha ó bastante raízes tá muito lindas não sei a cor da flor delas mas dá uma flor muito linda mesmo é a minha amiga Kátia pessoal que mandou para mim o canal dela é vida simples na zona rural Bahia pessoal olha para vocês ver aí ó ela teve o privilégio né de mandar essas mudinhas para mim com muito carinho e eu vou cuidar delas bem cuidadinha né para que elas dá umas umas lindas flores amei 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 as mudinhas amigo não sei se eu falei certo o nome do canal dela pessoal mas se eu não falei eu vou colocar no vou colocar aí vou deixar passando o nome do canal dela se você quiser acompanhar os vídeos dela você vai lá também no cantinho dela que é uma ótima pessoa uma ótima companhia você vai ter vou mostrar um pouco das minhas hortas aqui para vocês está bem molhadinha ó aqui é pé de matruz é uma ótima erva para a gente né muito boa olha as minhas pimentas como é que está lindas bastante pimenta um pezinho de mamão que eu plantei aqui ó está grande graças a Deus minhas couve está linda e maravilhosa saudável minhas mudas de alface já está bastante grande ó muito bonita ainda não tive tempo de mudar pessoal olha para vocês meus pés de couve todos lindos meu hortelão tudo tudo aqui na beirinha da minha casa tudo saudável né que a gente eu planto aqui tudo orgânico só com adubo de gado maravilhoso esse adubo é muito bom olha o pé de manga que coisa linda que está aqui ó essa manga é uma manga deliciosa eu plantei aqui esse caroço de manga e ele nasceu já está grande ó logo logo espero que ele vai produzir aqui um pé de uva olha que ele está lindo tem que apanhar uma coisinha aqui para ele ramar né que ele gosta de subir ó já limpamos o milho tudo pessoal ó vocês veem como está lindo aqui esse é o milho daqui da beira de casa tudo limpinho tudo molhado agora só esperar para crescer né para produzir olha aí ó como está ficando lindo crescendo rápido vem pessoal nasceu bastante pézinho de machiche ó no meio do milho ó aqui a gente deixa né a gente vai ter machiche para comer olha como que está lindo os pezinhos de machiche mostrar para vocês ali agora os quiabos como é que está ótimo desenvolvimento depois que a gente limpou né o mato estava enorme estava muito grande o mato e depois que limpou está desenvolvendo rápido vem Deus agora a gente vai conseguir essa roça né a fé de Deus não vamos perder e Deus não vai deixar olha aí para vocês verem ó o mato estava grande muito grande o mato ali ó capim tomou conta e muita dificuldade para limpar né por conta das mangueiras para não arrancar os pés de quiabo mas Deus ajudou e terminou e deu tudo certo né graças a Deus como é que está lindo aí ó já já eles vão estar produzindo quiabinho esse quiabo ele começa a produzir novinho olha para vocês verem que está lindo ó o dia hoje está nublado pessoal ó ninguém nem vê o sol ó olha o céu como que está todo fechado de nuvens parecem que vai ter chover entrei pelo fundo e já saí aqui pela frente mostrei a roça de milho para vocês no fundo e agora já estou aqui mostrando a da frente aqui ó que é a roça de quiabo e já saí na frente da casa olha as minhas onze horas já está aqui toda focadinha de flores pessoal olha que coisa linda ó olha que amorzinho pessoal ó são muito lindas então pessoal já mostrei as minhas orquídeas para vocês aí agora eu vou retirar essas folhinhas aqui ó para elas brotar novas folhinhas né eu vou arrumei essas vasilhas para me plantar ó essa aqui já estava com a plantinha eu retirei a terra está bem fofinha ó vou colocar mais uns uns bagaços aqui né que a orquídea tem que ser plantada em margem de terra bem esbagaçada assim de bagaço de pau nessas coisas tem esse pote que tem que estava com creme eu vou furar ele e tem esse outro aqui também né já estou com a faca assim furar o fundo né tem que furar é um pote pequeno mas eu acho que vai vai prestar né vai dar bem que foi as vasilhas que eu encontrei foi essas reciclei elas para poder eu plantar as minhas orquídeas vou pegar a terra ali para encher os daqui que tem que ser uma terra de cisco né estou furando aqui ó já peguei três buracos aqui é o suficiente né é aqui pessoal que é o cantinho que eu pego a terra para poder plantar as minhas plantas e aqui tem ó para vocês verem ó que benção ó ó que terra boa ó aqui misturado com tudo quanto é bagaço aqui de mato ó o pote já está furado agora eu vou pegando com a mão mesmo né para andar mais rápido e não pegar pedaço de pau grande vou enchendo aqui tem até uns pega um bagaço de pau ó de madeira essa madeira aqui ela desceu ó e fica assim a madeira assim os bagaços ó essa aqui também é bom ó olha aí para vocês verem ó isso era uma porta de armário olha para vocês verem as coisas de hoje como não presta é feito de bagaço de pau pessoal ó ó os móveis antigamente era só madeira né madeira pura hoje é difícil você comprar um móvel que não é de bagaço de pau molhou molhou pode jogar no mato eu posso quebrar ela aqui ó que ela esbagasse tudo ó ó prontinho pessoal ó e agora eu vou passar um pouco desse farelo para aqui ó isso está um pouco vazio né e depois que estiver plantadinho aqui eu vou mostrar para vocês ó prontinho pessoal olha que coisinha linda que ficou pessoal olha aqui para vocês verem ó agora eu vou dar uma olhadinha né a grande não deu para mudar aqui pessoal a água desce direto por conta que é que não encharcou ainda né e é mais é bagaço tem quase terra essa mudinha pequena aqui ó não sei se ela pega porque ela foi o que quebrou quebrou o olhinho daqui ó o brotinho ó aí eu coloquei ela lá mas não sei se pega né você saber se pega minha amiga Kátia fala para mim aí se pega se ela vai pegar vendo pessoal que coisa linda que ficou ainda sobrou duas mudas aqui ó sobrou não né que eu separei para minha mãe essas daqui eu vou levar para ela ó toda mudinha de planta que eu ganho então eu tenho que separar uma mudinha para minha mãe pessoal essas daqui eu vou dar para ela vou mostrar a outra que eu mudei ali a grandona que ela não coube aqui ó estava com raiz muito grande aí eu mudei ela em outro lugar aí eu mudei aqui junto com essas plantinhas que eu plantei até mostrei para vocês em outro vídeo então eu mudei elas aqui elas estão todas pegadinhas ó olha que bonitinha ó isso aqui escurdece mesmo aí fica só a mudinha essa aqui eu não sei se ela vai pegar né ela não saiu brotinha ainda mas espero que vai sair essa outra aqui também está bonitinha essa daqui tudo está pegadinha aí eu plantei a orquídea aqui ó aí para vocês verem o tamanhão dela ó ficou aqui escurada na parede e a raiz era grande demais aí só coube nessa vazia aqui que ela é grande né tem muito espaço aqui tinha uma plantinha que eu apanhei para pegar uma folhinha que eu mostrei para vocês também que é essa aqui ó aí eu retirei ela e põe nesse potinho aqui potinho de creme também ó e eu coloquei ela aqui para apanhar a orquídea aqui que eu estava sem vasilha pessoal agora eu vou colocá-las aqui na sombra eu acho que elas gostam de sombra né não sei depois eu vou perguntar para minha amiga e quem gostou aí do vídeo pessoal deixa seu like aí para mim se ainda não deixou e fica com Deus e até o próximo vídeo pessoal Deus abençoe todos vocês que me acompanharam até agora muito feliz com vocês aqui comigo me acompanhando os meus trabalhos tchau pessoal até o próximo vídeo tchau